Salve, salve meus consagrados! Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do que aconteceu do canal do YouTube Riqui Colavito. E hoje nós vamos voltar para uma época onde a TV era em preto e branco ainda. Hoje nós vamos contar a história da TV Paulista, ela que foi antecessora da TV Globo aqui em São Paulo. Vamos relembrar programas históricos, mostrar os locais que ela foi construída, e claro, mostrar o que aconteceu com ela. Então, vamos fazer o seguinte, já deixa o seu like aí no vídeo, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva e vamos para mais uma história da TV Brasileira aqui no canal. Bora para o vídeo! A TV Paulista foi inaugurada no dia 14 de março de 1952 no Canal 5 em São Paulo. Foi a segunda emissora de televisão de São Paulo e a terceira do Brasil. Ela pertencia a um grupo de empresários paulistas criada pelo deputado federal Oswaldo Ortiz. O primeiro programa exibido pela emissora foi a telenovela Helena, com apenas 10 capítulos que foi ao ar minutos depois de sua inauguração. A novela foi escrita por Manuel Carlos e tinha no elenco Jane Batista, Paulo Goulart, Vera Nunes e Hélio Souto. Nos primeiros anos, ela era mais uma televisão utilizada para fazer propaganda política de um de seus proprietários. Mais tarde, ela foi comprada pelas organizações Vitor Costa, propriedade do mesmo, que era dono da Rádio Nacional. O curioso é que a TV Paulista era a menor TV em espaço físico quando foi lançada. E é isso que vamos mostrar a partir de agora. Pois é, a TV Paulista ficava localizada aqui, na Rua da Consolação, no pequeno edifício Liede. Aliás, esse edifício existe ainda até hoje. O equipamento da TV Paulista era bem modesto se comparado à TV Tupi, que era a outra TV da época. E o espaço era o menor espaço que uma TV tinha. Aliás, o espaço era exatamente esse. nesse edifício, edifício Liede, que rolava e era a construção da TV Paulista. E eu vou dar vários detalhes agora aqui no vídeo de como funcionava na época. Pois é, é isso mesmo. A TV Paulista era toda feita dentro desse prédio. E, aliás, como eu falei, eu vou dar detalhes de como era precário na época a situação, mas mesmo assim eles conduziam a TV para frente. Olha só, para você ter uma ideia, o tamanho dos quartos desse prédio é 3 por 4 metros. Os estúdios, eles eram improvisados aqui no térreo, onde era uma garagem e um espaço para loja. Então, era ali que eles faziam o estúdio de televisão, na garagem do prédio. A projeção de filmes era dentro de um dos quartos, cuja projeção era na parede e lá focalizavam sua câmera já gravada. Naquela época, tinha laboratório de revelação, porque os filmes eram revelados. Pois é, e essa revelação de filme era hospedado na cozinha, que era pequena, ao lado do quarto de projeção. A TV Paulista também tinha o seu setor de jornalismo. E sabe onde era localizado o jornalismo dessa TV? Era situado na sala do apartamento ali do quarto andar. Ali eles organizavam as pautas dos programas, entre eles Telejornal da Emissora, que foi feito pelo Roberto Corte Real e apresentado e produzido por Mário Mansur. Olha aí, pessoal, mesmo sendo assim em apartamento, revelado em cozinha, jornalismo em quarto, em sala, era bi-precário? Ela tinha recursos que as outras emissoras não tinham. Sabe qual era? Era um ônibus de externas, que possui o nome de Telecruiser. Era um GM norte-americano, igual esse que você está vendo aí, igualzinho ao ônibus de Nova York. Este era o grande orgulho aqui do Canal 5. Pois é, pessoal, nesse prédio, então, ficava o início da TV Paulista. Depois ela cresceu e mudou para a Rua das Palmeiras. E é para lá que nós vamos. Infelizmente, nós não temos imagens da época para fazer o comparativo, mas foi nesse prédio aqui, edifício Liedes, que começou a história da TV Paulista. Agora nós vamos até a Rua das Palmeiras para ver a estrutura maior e o que aconteceu. Rua das Palmeiras, número 322. Foi exatamente nesse local que a TV Paulista se mudou para ter uma estrutura maior. E já nessa época, ela já foi comprada pela organização Vitor Costa. Pois é, e foi nessa época que a TV Paulista, com essa estrutura maior, fez vários programas na época que bombou e entrou para a história da TV brasileira. Você quer saber quais eram os programas? Nós estamos para vocês. Teatro Nissete Bruno, Circo do Arrelia, Zastras, Teatro Cassio da Becker, O Humorístico, a Praça da Alegria com Manuel de Nôbrega. Além de outros programas humorísticos, comandado por Manuel. Por falar em Manuel de Nôbrega, eu quero falar que breve vai sair um baú do Rick especial, contando toda a trajetória desse grande humorista brasileiro. Então, para você não perder nada, é muito simples. É só você se inscrever aqui no canal, e não esquecer de apertar o sininho para você receber a notificação. Fica ligado! Aos 26 anos de idade, Hebe Camargo também fez programa na TV Paulista, e lá ela já discutiu o papel da mulher na sociedade. No campo do telejornalismo, o Mapping Movie Tune marcou uma época, ao ostentar o tal nome, obviamente por conta da loja de departamentos mais tradicional da cidade, o Mapping, ter sido seu patrocinador exclusivo. Em vários livros sobre a história da TV brasileira, consta que o programa Silveira Sampaio, na TV Paulista, foi o primeiro talk show da TV brasileira. Outro programa que entrou para a história foi o Homem do Sapato Branco, liderado por Jacinto Figueira Júnior. A sua linha era popularesca e passava fácil pela barreira do mau gosto. Pois é, pessoal, e foi aqui nesse local, 322 Rua das Palmeiras, aqui da TV Paulista, que surgiu o maior comunicador da TV brasileira de todos os tempos. Eu estou falando dele, de Silvio Santos. Pois é, foi aqui que Silvio Santos começou sua trajetória na televisão. O primeiro programa de Silvio Santos estreou na TV Paulista no dia 3 de junho de 1960. Esse primeiro programa chamava Vamos Brincar de Forca. O programa, nada mais do que um horário comprado na grade da TV Paulista, revelava mais uma vez a facilidade do apresentador em se comunicar com diferentes públicos, em especial com as suas colegas de trabalho. Em Vamos Brincar de Forca, Silvio Santos anunciava diferentes produtos, incluindo, é claro, o seu Baú da Felicidade. No ano seguinte, Vitor Costa, então dono da emissora, decide criar uma atração popular para os domingos. Seu objetivo era que seu canal conquistasse um público cativo na faixa de meio-dia às 4 horas da tarde. Dentro desse contexto, nada mais natural que Silvio Santos assumisse o projeto. Entre as atrações, estava o programa Só Compra Quem Tem, Cuidado com a buzina, Rainha por um dia e Pergunte e Dance. Certo tempo depois, nasceu o programa Silvio Santos, com o apresentador dominando praticamente todo domingo da TV Paulista. No dia 24 de março de 1966, Roberto Marinho comprou a TV Paulista, a transformando em TV Globo de São Paulo. Aliás, foi aqui que a TV Globo se instalou, então no lugar da TV Paulista, nesse mesmo local. E nós temos as imagens de como era e o que aconteceu hoje em dia. Daí a época que era a Rede Globo e atualmente virou esse prédio residencial. Aliás, foi a partir do ano 2000 que esse prédio começou a ser construído no lugar do que era a TV Paulista e TV Globo. Nós temos a imagem do ano 2000, exatamente de 2000, mostrando a construção desse prédio e você pode observar que aquele prédio lateral é o mesmo, continua igualzinho, só mudou a fachada do terreno. Vale a pena lembrar que esse prédio da TV Globo pegou fogo em 1969, perdendo grande parte de seus vídeos. Esse incêndio ocorreu após o término do programa Silvio Santos. Após o incêndio, a Rede Globo mudou para o Rio de Janeiro e lá que concentrou as novelas no Jardim Botânico. Infelizmente, após esse incêndio, que se perdeu grande parte do acervo, principalmente da TV Paulista, praticamente se perdeu tudo. Não tem mais registro nenhum da TV Paulista, de fita, foto, material. Os programas de auditórios da época, por exemplo, Silvio Santos, foram improvisados no auditório da Rádio Nacional e também no Cine Miami, que ficava aqui pertinho da Praça Marechal Deodoro. Inclusive, a Rede Globo, que se situou aqui na Rua das Palmeiras, desse outro lado, é só atravessar a rua do outro lado, nesse prédio, ela construiu suas redes de rádios. Então, durante muitos anos, Rádio Globo, CBN, tudo funcionou nesse prédio aqui, de frente, aqui no número 315. Esse foi mais um quadro do que aconteceu aqui do canal Rick Colavito. Espero muito que você tenha gostado de curtir e conhecer a história da TV Paulista, uma das primeiras emissoras de São Paulo. Ó, se você não deixou seu like aqui no vídeo, aproveita, deixa o like. Não está inscrito ainda no canal? Dá aquela chance, se inscreva no canal. Eu quero dizer que esse vídeo tem produção da Vintage Produções, do meu amigo Roberto Yamamoto. Fica ligado sempre, ele está no Instagram, arroba Vintage Produções. Quero também agradecer a esses parceiros que estão aparecendo aqui no vídeo, que estão sempre apoiando o nosso trabalho. E quero dizer também que eu estou no Instagram, arroba Colavito com dois T. Segue lá. Até uma próxima, eu fui!